O treino do Atlético nesta terça-feira contou com a presença de vários torcedores, sócios Galo na Veia, que resgataram pontos para visitar a cidade do Galo. Uma oportunidade não só para conhecer o melhor centro de treinamentos do Brasil, mas também para ver de perto os ídolos alvinegros. Demais, demais, até porque era um sonho e só foi possível sendo sócia, então é uma gratificação que a gente tem sendo sócia. E é claro que a oportunidade de encontrar com os ídolos não poderia passar batida sem aquela selfie ou um autógrafo. Isso é importante, ficar mais próximo dos nossos ídolos é muito bom, muito satisfeito mesmo. O time comandado por Tiago Largue realizou num primeiro momento trabalhos específicos em diversas partes do campo e logo em seguida orientou um treino tático. Já os titulares ficaram na academia, aprimorando a parte física. Com sete gols sofridos em 12 jogos, o Atlético tem a segunda melhor defesa do Campeonato Mineiro-Cicobi 2018. Um motivo a mais para acreditar em bons resultados nos próximos confrontos contra o América pelas semifinais da competição. Nós temos excelentes números que a gente procura evoluir para uma defesa sofrer tão poucos gols, isso é importantíssimo. O Tiago tem trabalhado muito para que nós possamos crescer, evoluir a cada jogo, a cada treino. E já fomos cobrados novamente para diminuir os contra-ataques, para que a nossa defesa seja muito sólida, muito consistente. E esse é o resultado, resultado de muito trabalho, por isso que a gente sofreu poucos gols e estamos procurando sofrer menos para que os resultados positivos continuem aparecendo. O bom desempenho do setor defensivo passa pelo empenho de todos os setores do time, como lembra o goleiro Vitor. O comprometimento defensivo não se passa apenas pelos jogadores de defesa, mas sim de todos, a partir do momento que o time não tem a posse de bola, para que tiros e espaços adversários não consigam construir jogadas de perigo. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri